O governo repassa regularmente ao Tribunal de Contas esta e outras informações e, enfim, ele está, como eu disse, com total tranquilidade para fazer esse debate. Porque, vou repetir, diferentemente do que acontecia em outras eras aqui na Paraíba, em que você era incapaz de saber se determinado CPF estava prestando serviço ou não no Estado, a realidade de hoje é completamente diferente, você tem a capacidade fácil de fazer esse controle, qualquer cidadão fazer esse controle e os próprios deputados. Eu não entendo, vou repetir, eu não entendo como representantes do PSDB que tiveram um governo extremamente, nesse ponto, suspeito em relação ao uso desses CPFs podem querer ter a capacidade de fazer esse debate. Fazer esse debate sobre servidores da saúde. E o governo fazia esse debate de forma muito tranquila e muito responsável. O governo não tem debate nenhum, especificamente sobre esse tema. Em primeiro lugar, porque os autores desse debate não têm moral para fazê-lo. Eles são representantes de governos em que você tinha uma falta de informação impressionante no uso desses servidores. Fazem parte de governos que usavam, de fato, o CPF sem você conseguir saber se aquele servidor prestava serviço e qualquer pesquisazinha mais apurada vai demonstrar a quantidade e o volume de pessoas que tinham apenas os CPFs usados, mas não trabalhavam, não prestavam o serviço. O cenário é totalmente diferente hoje. O cenário é totalmente diferente hoje. Aqueles que encobriam apadrinhados e fantasmas querem agora falar de servidores que trabalham, que podem ser facilmente monitorados nos hospitais, nas unidades hospitalares desse Estado. Então, é um debate que chega a ser, se não injusto, mas chega a ser ridículo dentro desse processo. Eu faço a analogia que quando eu vejo, com todo respeito a todos, deputados do PSDB criminalizando ou tentando condenar codificados, me parece gente do PSDB tentando criminalizar quem recebeu propina da Aldebrecht. Não tem sentido. Acredito quem quiser numa conversa mole dessa. Então, o governo está pronto para fazer qualquer debate e faz a provocação de vamos debater tudo. Vamos debater a quantidade de servidores fantasmas, a quantidade de CPFs usados para não prestação dos serviços. Esse é um debate que o governo está muito pronto para fazer com quem quer que seja. Especialmente com aqueles deputados que foram representantes de governos anteriores. Legenda Adriana Zanotto